E hoje é uma noite muito especial porque é a noite de pré-estreia de um filme muito aguardado. Tenho certeza que por você também, Evidências do Amor, esse filme brasileiro, de comédia romântica, que tem nomes incríveis como Sandy e Fábio Porchat, não tem desvantagem dessa mistura. A gente vai conversar com o elenco daqui a pouco. Hoje é bem especial mesmo, porque quando a estreia é no Brasil, é tapete vermelho. E a gente vai, sim, conversar com a equipe e com os atores. E vamos ver, antes dele chegarem, como que é a movimentação por aqui. Vem comigo! E agora a gente vai descobrir que tipo de romântico que eu sou. Vamos ver como eu sou em um relacionamento. Rodando! Será que eu sou um... Ciumento eufórico? Não, deixa eu ver. É isso mesmo? Vocês acham que eu sou ciumento eufórico? Não, né? Olha minha cara, não, né? Conta pra mim, o que você acha que as pessoas mais vão gostar nesse filme? É um filme alegre e é um filme que tem o hino do Brasil, que é Evidências, né? Então eu acho que é isso que as pessoas mais vão gostar. Pô, Chá e Sandy é uma mistura bem inusitada e que deu muito certo. Eu acho que as pessoas vão gostar. É como se o meu corpo fosse teletransportado por uma memória ruim que a gente teve. Briga, é só ruim, é tudo ruim. Conta pra mim, quando você escuta Evidências, qual a primeira memória que vem na sua cabeça? Evidentemente, Chintãozinho e Chororó. Bruno Mars agora, né? Vem também. Aqui é uma mistura de tudo, né? Tem Sandy, o filme chama Evidências do Amor, tem Fabio Pochá pra gente dar risada. Estreia dia 11 de abril, que é dia do aniversário do Júnior. Então eu acho que tem uma mistura cabalística, numerologia, e aí pra ser divertido. Eu acho que a Sandy trabalhou como atriz comigo e foi super legal. E agora ver ela no cinema vai ser interessante. Eu quero saber como é que faz pra tirar da cabeça Evidências depois de um filme desse. Não dá pra tirar Evidências, nem antes, nem durante, nem depois. Mas isso que é bom, essa música é tão boa que ela não enjoa. Porque aquela música que às vezes é chiclete, tem uma hora de falar Ah, não aguento mais cantar essa música. Com Evidências, você quer cantar de novo, você ouve um trecho e você já dá a mordida. Então eu tô feliz. Eu acho que o filme me deixou mais emocionada do que eu imaginei que deixaria. E ver a reação do público que assistiu, me deixou impressionada por isso. As pessoas se emocionaram mais do que eu achei que fosse emocionar. Eu acho que a química do casal é algo que a gente não tinha noção de que ia dar tão certo. E assim, eles combinam demais, eles torcem muito por eles até o final. Então assim, eu acho que isso vai conquistar todo mundo. E é emocionante também. Saiu uma lagriminha no final. Teve alguma coisa que você não tinha inspirado? Alguma coisa que te surpreendeu? Teve. O final. O final me surpreendeu. Calma aí, não vai contar o final. Não, vou contar o final, mas ele me surpreendeu. Porque quando você pensa o filme, você escreve, você tem seus parceiros, todo mundo ali. Quando você monta, a montagem talvez é o toque final, né? Você faz o roteiro, você filma. E na montagem, eu acho que a gente conseguiu achar ali uma coisa que me emocionou muito. Foi muito legal, foi muito cativante. E acho que isso tá lá na tela, tá impresso lá. Ô, louco, não. Eu vou ter que assistir e vou ficar assim, chegou o final, chegou o final. Quero ver o que é isso. Então, vamos ver no dia 11 de abril nos cinemas de todo o Brasil. 11 de abril, primeiro final de semana, gente. É muito importante estar no primeiro final de semana pro filme poder triunfar. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.